São Paulo, ZYK 687, transmitindo em ondas médias 840 kHz, ZYM 680, VIP Rádio e Televisão Limitada, 90.9 MHz em frequência modulada. No aplicativo Bandplay e pela internet, radiobandeirantes.com.br, ouvida em todos os lugares do mundo. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Os Donos da Bola é um oferecimento de Bet7K. Gosta de fazer palpites e jogar online? Vem pra Bet7K, a melhor plataforma. Agora, os Donos da Bola, com o Crack Neto. O que é o Crack Neto? O que é o Crack Neto? 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 Na devolução da bola, Servilho Ademir penetrou na esquerda do Palmeiras, esperou a saída de Gilmar, tocou a bola para o canto esquerdo, marcando o gol palmeirense, que é recebido com aplausos pelo ensurdecedor público de Pacaibu. Aperta a contagem no estádio municipal de Pacaibu, 43 minutos, etapa complementar, Ademir da Guia, 1 para o Palmeiras, 0 para o Santos. Aperta a contagem no estádio municipal de Pacaibu, 0 para o Santos. Lateral no ataque para o Mattsson, Mattsson dominou, já soltou, bom lance, Mattsson abriu, dominou, Roberto Bruno prendeu, soltou para Neymar, na grande área, tirou, bateu para o gol! Gol! Gol do peixe! Neymar! O menino, o menino da vida! O menino Rodrigo soltou, abriu para Roberto Bruno, lançou para Neymar, ele ameaçou, tocou para um lado, girou em cima da marcação do zagueiro, Bateu forte no canto direito, rasteiro de Marcos, para o Santos virar o jogo na Vila! O Neymar, Neymar, na marca de um minuto, um minuto de bola, rolando o segundo tempo de jogo! Neymar do vira-vila do peixe! Gol do menino, gol do talento da Vila Belmiro, talento nato para o futebol, talento incrível para o futebol! O menino, o menino da Vila Neymar! A pintura foi feita à frente do campo de ataque, 10-8 para o Palmeiras. Vanderlande dominou, cruzou, na boca do gol, falhou, tentou, Andriki! Gol! Gol do Palmeiras! Gol dele, gol do menino, gol da estrela do Verdão, gol do dono da camisa da Vila, o Palmeiras, Andriki! Numa jogada pelo setor de esquerda, Vanderlande muito bem, foi na linha de fundo lateral, a cabeça cruzou na medida, a zaga do Santos para a falha, ele domina na pequena área, enche o pé, mandando no meio do gol, chute rasteiro, Andriki, 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 para aumentar as esperanças da torcida no Palmeiras, para aumentar as esperanças da torcida no Palmeiras, agora a Palmeiras, um santo zero! Muito boa tarde para todo mundo ligado aqui nos Donos da Bola da Rádio Bandeirantes, nesta sexta-feira, dia 29 de março de 2024, e temos, temos uma final definida de Campeonato Paulista, neste domingo, às seis horas da tarde, tem bola rolando na Vila Belmiro, para Santos Futebol Clube, Sociedade Esportiva Palmeiras, o jogo de ida da final do Paulistão, o jogo da volta acontece no outro domingo, dia 7 de abril, também, às seis horas da tarde, no Allianz Parque, valendo o título do Campeonato Estadual para ambas as equipes. O Santos que não chegava na final do Paulistão há oito anos, e o Palmeiras, pelo quinto ano consecutivo, disputará o título, o quarto, sob o comando técnico de Abel Ferreiro, o Palmeiras que busca vencer o tricampeonato consecutivo do Paulistão, algo que não acontece desde a década de 30, quando foi campeão em 32, 33 e 1934, quando ainda se chamava Palestra Itália. E o Santos, que não vence o Paulistão desde 2016, o Peixe, que também teve, né, uma sequência de títulos estaduais, ainda no começo da década passada, e agora, disputando a Série B do Campeonato Brasileiro de 2024, os jogadores mostraram, né, esses novos atletas chegaram ao Santos, que vão honrar, vão respeitar a gigantesca camisa do Santos Futebol Clube, e já colocaram o Peixão na final do Paulistão. E hoje, comigo, Bruno Puzovio, o homem do digital está conosco. Uma boa tarde. Para participar dos donos da bola da Rádio Bandeirantes. Tudo bom, meu querido? Tudo certo, tudo certo. E vossa edutora? Muito obrigado. Muito obrigado. Pode falar mais, se quiser. Estamos tentando, estamos tentando. Uma boa noite a todos. Está tentando o que falar? Não, estamos tentando... Manter a sedução? É, também. É importante, é importante. Traz audiência, namoro, namoro. Já estou aposentado com 19 anos. E aí, meu caro Pedro Ramiro? Boa noite. Tudo bem, Soler? Boa noite para você, para o Puzovio. Que honra ter o Puzovio aqui ao meu lado. Assim, não é muito difícil, mas já está melhor que o Paulo Duvali. Que, aliás, brincadeira. O Paulo Duvali está fazendo uma falta gigantesca. O Paulo Duvali está descansando, né? Merece descansar. Depois de seis meses de férias, ele volta e já descansa. Mas, aliás, Soler vai entrar de férias daqui a pouco também. Tem esse trabalho no RH agora para controlar o que eu faço na empresa? O que eu li outro dia que alguém... Acho que foi o Crack Neto brincando que não tinha estagiário para fazer a produção do programa. Aí ele pediu um outro estagiário e falou... Pô, tem que falar com o RH, o problema não é meu. O Crack Neto falando do Donos da Bola da TV. Mas, temos definidas as finais. Vai ser interessante. Já era o que a gente tinha até palpitado aqui no Donos da Bola. Pelo menos eu tinha palpitado que achava que ia ser essa final com esse clássico interessante. Vai ser legal. Vai ser... É um time... De um lado, um time que dá continuidade a um trabalho. A palavra do Palmeiras é continuidade, né? Não precisa nem renovar. Não precisa contratar alguns jogadores. É verdade. Pô, é perder o Hendrick, por exemplo. A Leila falou que, na visão dela, não precisa de um substituto agora, né? Mas, eu acho que o Palmeiras... Só... Acho que talvez... Agora fala isso, né? Mas, no começo do ano, foram atrás no atacante e não contrataram, né, William Ruzan? É verdade. É verdade. E... Mas, aí, do outro lado, um Santos que, diferente do Palmeiras, não quer continuar, né? Quer iniciar uma nova etapa, quer deixar de lado o que aconteceu no passado. É um Santos muito bem renovado, com uma competência muito grande do Marcelo Teixeira nesse sentido. E, também, do próprio Fábio Carilli, que aceitou um desafio que, para ele, ele tinha o interesse, porque é o Santos gigantesco. Mas, ao mesmo tempo, ele podia muito bem ficar no Japão, acomodado, ganhando o dinheiro que estava ganhando. Aliás, na liga japonesa, ele até deu entrevista para mim, para o Pretzel e para o Beto Saad, no encontro de craques, antes de assumir o Santos. Diz que estava tudo certo, que estava muito bom, não tinha pressão alguma e que, no Japão, era muito tranquilo. Mas, ele aceitou um desafio, então, vai ser interessante ver esse duelo nas finais do Campeonato Paulista. Primeira final, neste domingo e a outra, no próximo. E, como adiantou, o Gustavo Soler, ontem na transmissão, em primeira mão, também, às seis da tarde, Soler. Exatamente. Os dois jogos, então, às seis horas da tarde. Hoje, tivemos a definição, também, dos árbitros da final do Campeonato Paulista. Você soube, primeiro, aqui, na Rádio Bandeirantes, também, no jogo aberto, né? Que a Federação escolheu Flávio Rodrigues de Souza para ser o árbitro do jogo deste domingo, na Vila Belmiro. E quem apita a decisão, o jogo que teremos, a taça sendo levantada no Allianz Parque, será o Rafael Claus. E, agora, a Federação Paulista de Futebol passou a ficha completa da arbitragem. E, agora, o Flávio Rodrigues de Souza é o árbitro, assistente número um, Marcelo Vangassi, assistente número dois, Fabrine Bevilacqua Costa, quarto árbitro, Lucas Caneto Belotti, quinto árbitro, Daniel Paulo Zioli, analista de campo, Luiz Vanderlei Martinuccio. VAR, VAR, Daiane Muniz dos Santos, auxiliar um do VAR, José Cláudio Rocha Filho, auxiliar dois do VAR, Adriano Assis de Miranda, observador do VAR, Marcelo Rogério, o Quality Manager, sei lá o que faz da vida esse rapaz. Bernardo Campos Martins, analista de vídeo, Antônio Rogério Batista do Prado. E, aí, tem um cara que nem a Federação sabe o que ele vai fazer, que colocou que a função dele é outros, que é o Fabrício Porfilho de Moura. O que ele vai fazer? Outros. Ó, tem o árbitro, tem dois bandeiras, tem quarto árbitro, quinto árbitro, analista de campo, tem o VAR, tem dois assistentes do VAR, tem o observador de VAR, tem o tal do Quality Manager, que eu também não faço ideia do que seja isso, mas pelo menos tem um nome, a profissão do cara, analista de vídeo, e tem outros. O que é outros? Eu gostaria de entender, eu até vi na tua postagem. São 13 pessoas, um delas vai fazer outra coisa. É, outros. Eu gostaria de entender o que são os outros aqui, nessa disputa. Se alguém perguntar pra ele, ó, você precisa fazer isso, você vai falar, não, mano, eu faço outra coisa. Será que é isso? Pode ser isso. O que você faz? Mano, tô fazendo outra coisa. Você trabalha aqui? Não, não, tô fazendo outra coisa. O que você faz? Eu faço outras coisas, tô fazendo outras coisas aqui. É o cara que ficou observando, acho, todo mundo, né? Aquele cara que sempre tem, né, um ambiente de trabalho. Aliás, aqui na Rádio Bandeirantes não, mas em outros ambientes de trabalho, você tem um cara que às vezes não faz nada. Você é meio desse perfil. Eu acho que eu sou esse cara, né, que não faz nada. Talvez se não tenha na Rádio Bandeirantes, se eu não saiba quem é, acho que talvez seja eu. Mas é o cara que não faz nada, é outros, né? Onde ele faz? Mas, aliás, uma lista muito grande. Assim, a gente já esperava, né, o Luiz Flávio e também... A gente esperava, né, o Luiz Flávio e também o Rafael Claus. O Luiz Flávio não tá, né? Aliás, o Luiz Flávio não, o... Como chama o outro rapaz? Flávio Rodrigues. Flávio Rodrigues. O Flávio Rodrigues de Souza. A gente esperava esses dois, a gente até pontuava aqui, mas eu acho que tinha que ser o Matheus Delgado Candanção. Matheus Delgado Candanção, eu tenho uma... tô brincando. Matheus Delgado Candanção... A arbitragem da semifinal do Paulistão foi doído, hein? A Edna, ela fazia uma boa arbitragem, até ela querer aparecer no último lance. Não, no fim do jogo, ela... Ela deu cinco diacréscimos. Rolou um empurra-empurra aos 50 minutos e meio. Ela só poderia ter apitado e acabado o jogo. Não, ela ficou dois minutos esperando pra ver se alguém ia dar um soco em alguém. E aí não aconteceu nada, ela apitou o jogo. É, a Edna, a gente até pontuou aqui durante... E o Delgado Candanção, rapaz, ô Candanção. Perdidinho, né? Mas assim, eu vejo... E eu acho que até... Eu entendo, tem que criticar quando tem que criticar e ponto. Candanção apitando parece que, sei lá, né? Ele tá trabalhando com outra coisa, né? Porque toda hora parece que ele tá falando com outra pessoa e não tá prestando atenção no jogo, né? Toda hora mão no ouvido. Parece que realmente alguém precisa auxiliá-lo no que ele precisa fazer em campo, que o rapaz anda meio perdido num pagode, né? Eu até entendo, eu entendo as críticas, elas têm que acontecer com relação ao Candanção, mas eu entendo que também, é... Acho que é uma condução errada da Federação Paulista com relação a ele. Sim. É um árbitro jovem. E aí eu não culpo ele 100%. É um árbitro jovem, 26 anos... É, querem emplacar ele de qualquer jeito como uma revelação da arbitragem. Só que estão jogando alguns jogos e botando uma pressão nele, porque é isso, toda hora alguém palpita no ouvido dele. Porque toda hora você vê ele tá com a mão no ouvido escutando alguém. O cara deixa ele apitar em paz, velho. Exatamente, assim, se a Federação Paulista tivesse uma gestão competente, se tivesse uma gestão de qualidade, falaria o seguinte, ó, Candanção, eu vou te pôr em alguns jogos importantes, mas não finais, não vou pôr você em mata-mata. Eu vou esperar um pouco, posso pôr você talvez num clássico que não valha tanto assim? Vou pôr pra te testar, não sei o que, pra cumprir tabela, enfim. Porque chegou a ter, por exemplo, alguns clássicos, vai, um Santos e Corinthians que foi lá na Vila, não me lembro quem foi o árbitro. Mas era um jogo, assim, menos pesado, porque o Corinthians já vinha mal de tabela, e aí o Santos tava bem, então era uma coisa que valia um pouco menos. Ou até o último clássico que teve São Paulo e Palmeiras, no estádio do Morumbi. Enfim, poderia encaixar de alguma forma o Candançã, sem querer pressioná-lo de uma maneira tão grande. E aí a própria Federação Paulista queima os caras. Aí vem aqui o Reinaldo Carneiro Bastos, dá uma entrevista, aliás, tem que dar entrevista, foi muito interessante o fato dele ter aberto a possibilidade de dar entrevista à Rádio Mandeirantes, a gente agradece demais. Mas ele fala, pô, Candançã, vocês vão ouvir muito falar dele no futuro, é um cara que tem futuro, não sei o que. Estamos ouvindo, mas pelo jeito negativo. Exato. Mas aí, assim, se você quer valorizar teu produto, espera ele estar pronto, espera o cara estar 100% preparado pra apitar jogos importantes. Não, já queima a largada, já coloca o cara em partidas decisivas. E aí quando você fala de gestão, cara, tem que dar umas prensas, igual acontece em categoria de base. Quando o moleque de categoria de base, ele posta uma foto, tá ali deslumbrando de uma situação, quem é sério, né, na coordenação de base, já fala pro cara, ô meu irmão, paga essa foto aí, tá maluco? Sim. O João Paulo Sampaio, ele deu uma entrevista recente lá no UOL pro André Hernandes, ele falou que, cara, o moleque da base do Palmeiras postou uma foto agradecendo que ele foi inscrito na Copinha, e o moleque não foi inscrito na Copinha. Ele ligou pro cara e falou, e aí, irmão? Eu mandei a lista, seu nome não tá. Paga isso daí, né, vamos viver a realidade. E eu estou falando disso por quê? Cara, uma das fotos do Candansan, não sei se ainda está no ar, ou se ele já pagou, mas não era nem pra ter postado, e quando ele postou já tinha que ter o departamento de Vaida M, e falou, ô, paga logo essa porra, essa porcaria aí pra não dar B.O.P.C. Aí ele postou uma foto encarando o Luciano. Então que recado você tá querendo dar? Tipo, pô, ah, sou brabão, o cara reclama, eu vou lá e peito ele. Então você tá querendo falar, ah, jogador de São Paulo não vai ter papinho comigo. Então é óbvio que você vai criar um ambiente. Então ele fala, o cara tá postando foto aí me peitando, irmão? Aí os caras vão lá e vão peitar ele mesmo pra ver, é tudo isso mesmo? Se é tudo isso mesmo? Então, tem que ter o departamento do Vaida M e falar, ó, arbitragem, principalmente os mais novos, né, que pô, dá aquela empolgada, quer um like, vai que, né, recebe aquela mensagenzinha no privado. Então, tem que chegar e falar, ó, molecada, posta uma fotinha sua jogando uma moeda pra cima, apitando aqui um pênaltizinho que foi pênalti, posta umas fotinhas bacanas, não precisa colocar jogador na imagem. Ou então, aquela foto tradicional, né, jogador correndo, você correndo do lado dos caras pra mostrar, ó, o preparo físico tá em dia, o pai tá no shape. Aí é legal. Mas você postar foto encarando o jogador, vai dar caquinha. E deu caquinha no choque rei. Acho que deu. E no jogo do Santos contra o Red Bull Bragantino, ele se esforçou pra dar caquinha também. Mas ainda bem que os dois times se preocuparam um pouco mais em jogar bola, principalmente o Santos, né, o Bragantino pra variar, como sempre, não sei porque eu apostei que o Bragantino ia passar, pra variar, pipocou, né. Deu o timezinho sem sangue quente, hein. O Bragantino, assim, ultimamente é uma pipoca que eu vou falar um negócio pra você. Eu até acho que o Caixinha faz um trabalho interessante, mas tem muito a evoluir. Tem muito a evoluir, principalmente nessa fase de mata-mata. Pô, o Bragantino naquele jogo contra o São Paulo no estádio do Morumbi tava vencendo até intervalo. O São Paulo com o time, aliás, o Bragantino tava com o time reserva, mas o Bragantino tava bem no jogo. No segundo tempo volta mal pra caramba, leva o empate, quase, aliás, leva a virada e depois empata. Então, assim, é uma dificuldade muito grande pro Bragantino em jogos decisivos. E aí, quando você fala também do Matheus Delgado Candançã, eu acho que o árbitro, hoje não, sempre, quanto mais ele dá brecha pra dupla interpretação, pior, pior. O cara tem que dar menos brecha possível. Hoje, o Flávio Rodrigues de Souza participou lá da coletiva, daqui a pouco a gente vai até reproduzir alguns trechos, da Federação Paulista em que participaram. Abel Ferreira, o Marcos Rocha, e do lado do Santos, o Carilli e o Pituca. E aí, a arbitragem também participou, junto com o Flávio Rodrigues de Souza e o Rafael Claus. O Flávio Rodrigues de Souza foi perguntado sobre o jogo, tal, não sei o que lá. Ele deu uma resposta sucinta e também prestigiando os dois lados. É isso que tem que acontecer. Eu falo, ó, são duas equipes grandes, a gente sabe do... com gigantes são essas duas equipes da força que tem suas torcidas, mas isso não influencia no meu trabalho, tanto que, se fosse uma outra equipe que as pessoas podem considerar menor, a gente faria do mesmo jeito, tá tudo certo. É isso. Quanto menos o árbitro der brecha, melhor pra ele. É o próprio início da carreira do Candensan também, o primeiro clássico que ele apitou, foi um derby. Foi no Allianz Parque, um 2x1. Dois pênaltis pra cada lado, inclusive. Aquele lance do Roger Guedes também. Mas a Federação Paulista meio que coloca... O garoto, né? Porque ele tinha 23 anos, se eu não me engano. Coloca, abre o precedente, como você falou, de programas esportivos criticarem a posição dele, todas as decisões. Então é meio que colocar o menino na fogueira também, né? O que é natural que as pessoas critiquem, independentemente da idade. Por exemplo, eu sou novo, por isso que eu sou... não posso receber crítica. Isso serve pra evoluir, pra pessoa evoluir. Agora, o problema é deixar ele na exposição que ele tava. Porque ele é muito diferente um árbitro de futebol apitar um jogo menor do que ele apitar um clássico. É natural. Você fala com ex-árbitros e todos falam, pô, é muito difícil apitar clássico, você tem duas pressões gigantescas. Se um árbitro de 30, 50 anos, como o Wadden tinha, por exemplo, quando ele... O Wadden já se aposentou, né? Mas... Se o Wadden sentia a pressão... Imagina um moleque de 26 anos, cara. Imagina um moleque. Faz um derby no Allianz Parque, né? É muita coisa. Então, falta gestão, não só pra Federação Paulista, mas pela própria CBF. E vamos ver. O Wilton Pereira Sampaio Soler, você que entende disso, tá pitando? Será que ele tinha sofrido aquela punição da CBF? Será que voltou já? Faz tempo, meu filho. Porque senão ele apitou as últimas rodadas do Brasileiro. Mas eu digo no Campeonato Goiano. Sim, ele é o principal árbitro do Campeonato Goiano. Porque ele tinha ficado fora no passado. Se ele não apitar, não tem outro, né? Então, mas ele tinha ficado fora no ano passado até de semifinal, de final. Porque ele apitou outras competições. Ah, então. É. Mas sim. Infelizmente, ele e o irmão seguem nativa, porque são dois árbitros bem do meia boca. Seu Wilton e o Sávio Pereira Sampaio, rapaz, a duplinha também. Complicado. É duro a gente achar um grande árbitro, né? Hoje, o principal é o Klaus, que também é contestado. Eu acho o Klaus muito bom. Mas quando o Klaus olha pra câmera 2, aí ele se perde no pagode. A maioria dos árbitros tem esse quê, né? Na hora que ele resolve aparecer, aí é um Deus nos acuda, né? É, ninguém entendeu, inclusive, aquele final de jogo, como você mesmo destacou logo no começo do programa. A Edna simplesmente começa a revisar um lance que nem a televisão soube o que ela tava revisando. E além de tudo, ela dá... E aí também é culpa do Marcio Henrique de Góes. Cara, o que vai ficar falando no ouvido da Edna? Claro, o jogo já tava pilhado. Estourou o relógio? Acabou o jogo. Qual que é o melhor jeito de você parar de ter confusão no campo? Você acaba o jogo. Já tinha estourado o limite do tempo, né? Então ali foi uma bagunça geral. A Edna, pô, ela já poderia ter apitado o jogo na hora que deu os 50 minutos que ela subiu de acréscimo. Ela deixou rolar mais um escanteio. E aí voltou. Aí os caras se empurraram. Aí o Marcio Henrique de Góes quer revisar algo que não existe. Apita o jogo. Acabou. Isso que no primeiro... O que aconteceu na hora que ela apitou? Os caras se abraçaram e foram embora. Abraçaram e acabou, né? E no primeiro tempo foi uma arbitragem completamente tranquila, né? Porque o jogo foi tranquilo no primeiro tempo, né? Foi um jogo pouco... Teve poucas polêmicas, né? Quase nenhuma e foi só no último jogo. Foi um jogo duro fisicamente, mas um jogo muito jogado. Um duro de, pô, você tromba no cara, você ganha disputa no corpo. Não foi um jogo violento. E mesmo assim, um jogo tranquilo, como você falou, tem uma polêmica de arbitragem. Isso sempre acontece e a gente não pode pensar que é só isso no Campeonato Paulista, no Campeonato Goiano. Vai ser assim o resto do ano inteiro e várias temporadas. É assim, já faz tempo e vai continuar sendo. Agora, o Soler, até mudando rapidinho de assunto, que máquina é o Palmeiras e a Belferreira? Que máquina. Aliás, eu tinha palpitado antes do jogo que o Novo Horizontino podia pressionar como pressionou no primeiro tempo. Podia ter mais oportunidades como teve no primeiro tempo. Podia ter jogador expulso, podia ter tudo. Mas o Palmeiras é vencer. Que máquina é o Palmeiras, Isabel Ferreira. O Pretzel disse uma vez e eu concordo com ele. O Palmeiras tem oscilações durante o jogo, mas ele consegue controlar todas essas oscilações. Pode sofrer mais pressão, o que é natural de um time, de qualquer time, mas consegue segurar essas oscilações. Quando leva mais ataques... É um time muito frio, né? E assim, a gente estava até comentando ontem aqui, a gente fazendo... Você estava lá no estádio, eu, o João Paulo Capelanes, o Bruno Puzov, o Michel Lopes, estávamos aqui na emissora e a gente conversando, puto, o Novo Horizontino está forte, está não sei o que, não sei o que lá, está pressionando mais, não sei o que lá. Tudo bem, o Palmeiras vai fazer gol daqui a pouco. É dar a bola no pé do time do Palmeiras. Não deu outra. A primeira bola do Ender que ele caixa. É muito diferente. É óbvio, tem a qualidade muito forte do Ender, que nisso o talento do moleque, que aliás, os caras estavam até brincando que toda foto do Ender que parece histórico e de fato ele pegou a bandeira ali, o negócio... Não, essa comemoração de ontem vai virar tatuagem e um monte de torcedor. Não, você é louco. Simbólico demais, mas o Palmeiras, olha... Já tem roupa vendendo. Já tem? Já. Mentira, eu preciso achar o nome do fotógrafo. Já tirou uma foto, inclusive, muito boa, de frente, assim, para o Ender, que ele fazendo uma careta, assim, segurando, bonito demais. Então é isso, assim, é o Palmeiras que é muito eficiente, muito eficiente, não tem medo de mata-mata, afinal, são várias disputas ao longo desse... Desde a era Abel, 15 finais, né, senhor Léo? Não, essa é a 13ª do... do Abel como técnico, a 14ª desde o Paulistão em 2020 no comando do Luxemburgo. Então é um time que está acostumado a chegar a finais e olha, eu vejo o Palmeiras como grande favorito para levar esse campeonato paulista. Eu também. A gente sempre pensa nessa força do time do Palmeiras no 4x3 com o Botafogo, né? Sim. Mas tem diversos outros exemplos, Barcelona de Guayaquil na Libertadores, Atlético Goianiense lá no Allianz Parque. Então é um time que por chegar em decisões, por sempre ser muito calmo... O final do Paulista contra o São Paulo que sai de um 3x1, precisa marcar pelo menos dois e toca quatro no rival, no Allianz Parque. Eu posso falar, o Palmeiras precisa jogar bem. O Palmeiras não jogou bem ontem, assim, se você for ver um time, nossa, um time que construiu... Não, é um time que éficiente. Foi um time... Ontem foi um Palmeiras ansioso, um time que estava querendo fazer alguma coisa, estava errando muito, começou a ficar pilhado por causa dos erros. Só que aí, parece que as coisas funcionam meio no automático, né? O Mike recebe uma bola, levanta ela dentro da área, Flaco Lopes ajeita de cabeça e o Hendrick faz o gol. É uma jogada de treino, uma jogada que o Palmeiras faz à torta e à direita nas suas atividades na academia de futebol. Então, mesmo quando não tem um grande desempenho, você sabe que a qualquer momento pode sair alguma coisa interessante desse time do Palmeiras, que é extremamente forte. E esse é o problema que o Santos vai enfrentar na final do Paulista, né? Primeiro jogo na Vila Belmiro, se não construir o resultado grande, né? Favorável, olha... A questão é, nos últimos dois campeonatos paulistas, o primeiro jogo, o time que teve o mando de campo construiu uma boa vitória. Exatamente. E tomou quatro na volta. É, e o time do Palmeiras... É, a gente sempre pensa nesse jogo do São Paulo, mas contra o Agua Santa mesmo. O Agua Santa eliminou o São Paulo jogando bem. A gente pensa nos pênaltis, mas é um time que veio construindo bons resultados durante o campeonato do ano passado. E o Palmeiras, sem problema algum, uma falta do Gabriel Menino que bate na barreira, no rebote ele acerta um belo chute. É um time que, como vocês mesmos falaram, a gente vê um time do Abel Ferreira muito calmo dentro de campo. Essa frieza que o time do Palmeiras adquiriu, eu acho que, mesmo se o Abel sair, já está implementado lá dentro. Os próprios jogadores já têm isso. Você vê, dentro de campo, o Everton olha para onde já gesticula, o Marcos Rocha já pede calma para o time. Então, eles mesmos já têm essa filosofia. É um Palmeiras muito interessante. Agora, vai ser também interessante o Santos do Cariri, que eu, aliás, quero parabenizar o Cariri pelo trabalho que ele tem feito. É um treinador que também é outro muito eficiente. Às vezes, uns torcedores não gostam, muito defensivo, muito retranqueiro. Alguns jogos, ele pode ter sido, de fato, muito retranqueiro, mas consegue resultados, às vezes, até vantajosos no sentido de placar. Pô, 3x1 diante do Bragantino, por exemplo, é uma vantagem interessante. E até ficou marcado, né, o Cariri naquela coletiva respondendo ao Bruno Faria da Rádio CBN. 1x0 está bom, Bruno! Chega, Bruno! 1x0 está bom! Para que mais? Mas é um Santos que também tem conseguido alavancar bons resultados. Vai ser uma grande final, eu vejo como o Palmeiras como grande favorito para essa disputa de campeonato paulístico que a Rádio Bandeirantes vai transmitir. E antes do nosso primeiro intervalo, um quiz para os senhores. Vai lá, vem. Qual foi a última vez que o Santos venceu o Palmeiras na Vila Belmiro? A Vila Belmiro? 2016. Penso no time do Sampaoli. Vem na minha cabeça. 2019. Com o Sampaoli? Dia 9 de outubro de 2019, 2x0 o Santos. Depois tivemos em 2020 um 2x2, um 2x0 o Palmeiras em 2021, um 0x0 o Palmeiras em 2022 e um 0x0 o ano passado. Então são quatro jogos já de invencibilidade do Palmeiras contra o Santos na Vila Belmiro. Já há quase cinco anos que o Palmeiras não perde para o Santos na Vila Belmiro. mas domingo o Peixe evidentemente tentará mudar esta história e o Palmeiras vai tentar manter esta história. Então a gente já volta aqui com os donos da bola para ouvirmos os personagens desta final. Rede Bandeirantes de Rádio. Os donos da bola na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Bet7K. Se o chute é certo, o saque é garantido. Você que adora chutar resultados sobretudo, que ama jogar online, já pensou fazer apostas à vontade quando quiser e ainda ter mais de mil jogos online à sua disposição? Vem para Bet7K.com e aproveite tudo isso. Essa é a plataforma mais completa e segura para você se divertir. Acesse Bet7K.com e dê play na sua sorte. Vem para Bet7K.com, aposte na diversão e jogue com responsabilidade. Para se manter conectado, pode contar com a gente. Fique ligado, o CIL sempre presente. CIL. Energia que se renova. CIL. Todo mundo aprova. Conectada com o futuro. Oh, 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 CIL. Toda cidade está ligada. Sucesso em toda parada. Tecnologia na sua casa. Oh, 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 CIL. Fios e cabos elétricos CIL conectada com o futuro. Rádio Bandeirantes. Em tempo real. O que acontece no Brasil e no mundo e que mexe com você. Pensando em comprar um ar-condicionado para a sua casa ou escritório, a GRI traz até você o novo modelo G-Top Inverter Connection. O melhor ar-condicionado do mercado com Wi-Fi integrado. E além de ser muito mais silencioso, o G-Top Inverter Connection conta com a tecnologia IonClean e o sistema multifiltro da GRI que elimina 99% dos vírus e bactérias. Não é incrível? Ar-condicionado Inverter é GRI. Só a maior fabricante de ar-condicionado do mundo tem a garantia de conforto e economia para você. Inverter é GRI. No Center Castilho tudo é feito para você pagar em até 12 vezes sem juros. Consulte condições para você que vai construir, reformar ou decorar. Revestimento Leblon Triunfo metro quadrado R$ 19,90. É do Castilho. Tinta acrílica Quintone 18 litros Sharon Williams R$ 229,90. É do Castilho. Porcelanato Madrid Bloco 63 por 63 Acetinado Delta ou metro quadrado R$ 54,90. É do Castilho. E a entrega em até 24 horas consulte condições. Center Castilho Casa com Tudo Talvez você não saiba que o rádio FM agora tem a faixa estendida. Ou seja, o dial ficou maior. Os aparelhos mais recentes inclusive do carro já acessam essa faixa. Nos smartphones também. Você que ouve a rádio Bandeirantes saiba que agora você tem mais uma opção em 86.3 Anotou? 86.3 Sua nova frequência da Rádio Bandeirantes. Trânsito O helicóptero Rádio Bandeirantes sobre o voo Pirituba observando a procissão que está se aproximando da Avenida Paula Ferreira. Tráfego bastante tranquilo no local e a CT se adiantando para fazer os bloqueios. Não há impacto no trânsito neste momento. Seminovos Movida tem ofertas infertíveis. Garanta-se o seminovo super novo com IPVA 2024 pago entrada em 12 vezes sem juros e um ano de garantia. Avenida Roberto Simons em 1408 Sorocaba. Os donos da bola na Rádio Bandeirantes De volta com os donos da bola aqui na Rádio Bandeirantes então vamos ouvir Carilli e Abel Ferreira que hoje participaram da entrevista coletiva lá na Federação Paulista de Futebol começando pelo mandante pelo técnico Fábio Carilli que analisou e elogiou o seu adversário nesta final. Antes de responder nem tanto sou tão experiente 42 anos fiz agora então nem tanto. O Aderlan voltou a trabalhar ontem no campo hoje também com bola vamos esperar até amanhã mas preparamos ali o Sherman menino que jogou a Taça São Paulo eu acompanhei gostei demais foi para o Qatar e vem treinando muito bem tem participado de alguns jogos então está aí mas vamos esperar até amanhã para definir qual dos dois irão jogar a respeito do Palmeiras eu já disse mais muitas vezes pode buscar entrevistas aí anteriores até mesmo entrevistas quando eu estava no Japão time muito bem definido que sabe o que faz na hora do aperto tem as saídas definidas na hora que tem que ir para o jogo de competição tem a competição jogadores que brigam pela bola infiltração o tempo todo bola parada muito forte ofensiva e defensiva não é à toa que desculpa são quantos títulos Abel Palmeiras nem sei quantos são nove títulos a gente sabe que não é fácil com duas libertadores Copa do Brasil brasileiro a gente sabe que não é fácil não é à toa que chegou então isso aí é a competência do trabalho do seu técnico da sua comissão entendimento dos atletas é muito importante o entendimento dos atletas para que as coisas possam acontecer dentro de campo e o Abel Ferreira também falou sobre as suas expectativas para esta final espero acima de tudo que seja uma grande final um grande jogo entre duas equipas que os árvores também possam fazer um grande jogo e que acima de tudo no final o futebol paulista possa sair valorizado claro que eu juntamente com o Palmeiras vamos puxar para o nosso lado é lógico é normal mas essa é a nossa grande intenção é proporcionar um grande espetáculo e claro que se possível no final e é isso que nós vamos procurar fazer ganhar mas o nosso desejo é o mesmo do nosso rival como digo que seja um jogo onde as torcidas puxem pelas equipas onde as torcidas respeitem os os praticantes os futebolistas os treinadores espero que isso aconteça quer quando formos agora à Vila Velmiro quer quando nós recebermos o nosso o nosso o nosso rival é isso que eu espero quer por parte dos nossos fãs quer por parte dos torcedores dos nossos rivais é respeito e cada um que apoia a sua equipa até o final e que no final sinceramente que que ganhe a melhor equipa e eu espero que seja o Palmeiras e agora a gente inverte começa com a Bel Ferreira elogiando Diego Pituca jogador meio campista do Santos eu acho que como já disse anteriormente eu acho que é uma equipa que está apesar de estar junto há pouco tempo tem processos já bem sólidos uma forma de jogar bem sólida inclusive eu disse ainda ontem na coletiva que tive a ver o jogo contra o Red Bull o Bragantino e gostei muito do meio campo um dos jogadores que está aqui acho que é uma equipa não mas acho que um deles eu queria quando estava no Braga era treinador do Braga Johnny Smith ele estava no Rio Ave mas como te disse é sempre difícil jogar contra o Santos ainda mais agora porque tudo o que eles falaram a vontade ainda agora o treinador falou quando ganhou aqui em nossa casa e foi difícil jogar se me dissesse isso a mim eu também assinava ok eu aceito estarmos os dois na final quando isso aconteceu no Allianz Parque e como estou com dificuldade de arranjar campo se quisessem eu emprestava o Allianz Parque para eles poderem jogar se quisessem jogar aqui em São Paulo mas tranquilo volto a referir espero que seja um grande jogo e que quer os torcedores quer os dois adversários possam respeitar e valorizar o futebol é isso que eu desejo e o cara ele fez um resumo desse começo da temporada Santista sim realmente chegaram 15 jogadores com mais 6 jogadores que subiram da base pela primeira vez então 21 jogadores se juntando ali em janeiro para começar um trabalho de reconstrução junto com o presidente Marcelo a diretoria junto com o Galo com o Léo que está com a gente tivemos tempo para ter bastante sabedoria para buscar as peças que eu penso que mais de 50% é a formação é a busca da formação do grupo do elenco é a gestão de grupo eu acredito muito nisso e a gente foi muito feliz nesse início trazendo jogadores experientes mais jogadores que ainda tem fome tem sede que querem algo na vida na carreira profissional e pessoal então esse entendimento da equipe é um grupo que vai fazer o primeiro jogo agora no domingo é o 15º jogo desse grupo e já está dando uma resposta muito legal é claro que a gente tem que melhorar bastante é uma reconstrução de que hoje o Palmeiras é um exemplo de continuidade de manter uma espinha um grupo de ano para ano saem poucos jogadores e ali fica mais fácil para uma reconstrução e agora o Santos tem que passar por isso muito feliz por esse momento muito feliz de estar chegando em mais uma final e nos preparar bem para fazer um grande jogo nessa decisão e agora vamos ouvir o Fábio Carilli falando sobre o futuro do Santos ele fez esse apanhado geral desse começo de temporada do Santos Futebol Clube finalista do Campeonato Paulista só que o Santos agora terminando o Paulistão terá uma série B pela frente o Carilli analisou o futuro do Peixe é o 15º jogo que vamos fazer no domingo de um grupo a gente sabe o quanto que precisa para uma construção para que haja entendimento entre comissão e atletas atletas e comissão mas está um início aí muito legal e eu trago isso desde o início já falei também outras vezes a competição mais importante para o torcedor para todos pode ser a série B mas o mais importante para nós é aquela que nós estamos a série B começa só dia 20 de abril para nós muito focado no Paulista muito focado na final e muito feliz pelo momento é o 15º jogo que vamos fazendo e para a gente fechar com a palavra dos dois treinadores Mabel Ferreira também falou sobre suas renúncias de possibilidades em outros locais mas o desejo de permanecer comandando Palmeiras de contrato renovado até o final de 2025 Os meus jogadores sabem que eu faço muita renúncia para estar aqui com eles e não dá para ficar aqui sem ser para ganhar títulos o Palmeiras não aguenta eu não ia aguentar e eles sabem disso e mais do que tudo nós temos que perceber qual é o nosso propósito de vida quando nos levantamos da cama e eu quando levanto da cama como treinador a minha obrigação a desafiar os meus jogadores é valorizar o trabalho deles e perceber porque é que nós vamos todos os dias nos chegamos tão cedo ao CT passamos 4 horas por dia no CT quando não tem vidiário e porque é que nós estamos lá a trabalhar nós temos um propósito e o propósito é este é competir para chegar às finais e se possível ganhá-las mas para ganhar e para perder é preciso lá chegar e se me perguntasse quando eu cheguei aqui conhecendo esta competição que é tão difícil e se alguém tem dúvidas basta olhar o que aconteceu ao São Paulo basta olhar o que aconteceu ao Corinthians o próprio Santos as dificuldades que é e ver o Palmeiras com esta pegada com esta consistência porque às vezes o difícil não é chegar o difícil não é às vezes ganhar uma vez o difícil é ganhar de forma consistente o difícil é chegar de forma consistente às finais são 13 se eu não estou enganado 13 finais eu sei que os palmeirenses vocês exaltam as vitórias mas mesmo as derrotas como foi contra o São Paulo os jogadores sabem aquilo que fizeram os jogadores sabem aquilo que lutaram os jogadores sabem aquilo que tentaram e isso para mim é o que me deixa mais orgulhoso é mesmo nos momentos em que as coisas não correm como nós queremos eu senti por parte do meu elenco que nós tentamos que nós fomos à luta que nós chegámos mais uma vez e o futebol é mesmo assim com a nossa vida umas vezes vai dar outras vezes não vai dar mas a vontade tem que lá estar e também já lhes disse o ano passado ou há dois anos nós a meio da época estávamos sem título nenhum e eu disse-lhes se não chegasse até o final do ano e não ganhássemos nenhum título eu não estava aqui a fazer nada eu não gosto muito do Brasil acho um país fantástico acho que é o país de futebol os meus jogadores são a minha segunda família mas a minha família de sangue tirando aquela que é a minha base são os quatro que estão comigo os outros estão todos do outro lado do Atlântico inclusive os meus amigos de infância portanto a estar aqui a fazer estas renúncias está aí os dois treinadores falando nesta entrevista coletiva que aconteceu lá na Federação Paulista de futebol na tarde de hoje e um clima bem amistoso entre Abel Ferreira e Fábio Carilli um brincando com o outro o Abel elogiando o Pituco Carilli falando pô mas você não vai contratar ele você não vai tirar ele daqui depois o Abel brincou com a situação que o Santos queria jogar em São Paulo não pôde jogar no Morumbi nem na Neoquímica Arena o Abel falou pô se vocês quisessem vocês poderiam jogar no Allianz Parque para a gente está tudo certo também então clima bem amistoso dos dois treinadores que vão duelar por um título do Campeonato Paulista o Carilli já é tricampeão consecutivo do Paulistão pelo Corinthians o Abel persegue esse título para conquistar um tricampeonato consecutivo do Paulistão um comanda um time extremamente vitorioso e outro comanda um gigante que está se reformulando tomou a pior pancada da sua história e agora tenta melhorar nessa temporada né é e o é legal ver esse tipo de coletivo aliás parabenizar também a Univaldo Decilo que fez uma ótima pergunta pergunta provocativa que também faz os treinadores ele perguntou o Abel aponta para a gente uma qualidade do Fábio Carilli o Carilli aponta a qualidade do Abel é legal assim é legal ver esse tipo de possibilidade a gente raramente tem oportunidade de entrevistar o Abel Ferreira por exemplo o Fábio Carilli o Fábio Carilli até mais o Abel Ferreira deu poucas entrevistas exclusivas duas desde a chegada dele aqui ao Brasil então a gente ouve menos sem serem dias de jogos ou depois de um jogo então é muito interessante ter essa possibilidade e o Pituca sendo exaltado pelo Abel não à toa porque é um jogador que foi o melhor do jogo do Santos contra o Bragantino é um atleta espetacular está indo muito bem honra a camisa do Santos honra o fato de estar tendo a possibilidade de disputar uma final de campeonato paulista gosto muito do Diogo Pituca é um jogador espetacular o Diogo Pituca então é assim ele fazendo essa dupla com o João Schmidt o João Schmidt até caiu de rendimento nos últimos jogos é um atleta que começou muito bem o campeonato paulista depois caiu um pouco de rendimento mas ainda assim fez um jogo interessante contra o Bragantino não foi melhor do jogo dele com a camisa do Santos mas é um atleta interessante então a gente vai estar de olho em tudo isso o Dudu ainda não volta para essa disputa o Dudu nem está inscrito no campeonato paulista então nem existe essa possibilidade mas vai ser bem vai ser bem legal ver um jogo acho que vai ser disputado o Cariri sabe bem conhece bem aliás o Cariri na entrevista que ele deu que eu falei a pouco do encontro de craques o Pretzel perguntou para ele Cariri desses times do Brasil quem que você acha que você cairia muito bem como treinador antes dele assumir o Santos falou pô eu gosto muito do Palmeiras acho que o Palmeiras do Abel é um time interessante é um time que eu acho que eu me daria bem enquanto treinador do Palmeiras então vai ser legal ver também novamente o Cariri contra o Palmeiras nessa disputa de final do Paulistão e como a gente falou o trio de meio campo do Santos João Schmidt Pituca e Juliano eu tenho certeza que vão travar um belo duelo com o meio de campo do Palmeiras que vem sendo muito elogiado também com Aníbal Moreno Zé Rafael Richard Hills vai ser um grande jogo dois grandes jogos no caso eu acho que o Palmeiras tem a força que a gente já conhece mas o Santos tem um time muito bom que propriamente contra o Bragantino fez um grande jogo até a gente via uma reação uma possível reação do Bragantino depois do gol do Sacha mas é um time que também colocou a bola no chão se acalmou e eu acho que um dos pontos fortes desse time do Santos além disso é o Guilherme sou um grande fã desse jogador é um jogador habilidoso o jogador mesmo tem atuado muito bem no Santos né Guilherme e o Júlio Furck também no meio da área também é um atacante que a gente no futebol paulista e também no brasileiro é difícil a gente encontrar um perfil como ele escasso no futebol brasileiro de forma geral um centroavante meio caneludo meio grossão mas a bola chega ele disputa se ele não guarda ele faz o pivô então o Furck é aquele centroavante que preocupa não tem uma técnica refinada mas dentro da área ele dá um sufoco gigantesco para os zagueiros normalmente é um atacante que ele precisa de dois para marcar porque se você deixar ele com espaço ele cabeceia ele finaliza de primeira então normalmente o Furck ele faz com que o ataque do Santos sempre tenha um pouco mais de liberdade porque ele carrega a marcação e aí o Guilherme que você destacou vem desempenhando bem né o Otero também por enquanto está bem no time do Santos teve uma expulsão bizarra para mim era um lance claro de expulsão porque o Otero ele abandona a disputa de bola e vai pegar o jogador da portuguesa então um vacilo gigantesco do meio campista do Santos e eu acho esse time do Santos realmente é melhor que o do ano passado ou pelo menos se entrega mais não dá para falar que é melhor porque o do ano passado tinha Marcos Leonardo que é um grande jogador só que faltava comprometimento para muitos o Carilli indicou que de fato não vai poder contar vai ter que colocar na verdade o JP Sherman na lateral o JP que inclusive é primo do jornalista Vitorino Sherman que faleceu naquele desastre aéreo lá da Chapecoense em 2016 a mãe do atleta é prima de segundo grau do Vitorino Sherman então o JP Sherman inclusive o Carilli falou a gente tem trabalhado tem testado o atleta é um atleta que a gente trabalha para a disputa dessa final então o Santos acaba perdendo um jogador importante ali na lateral direita e a gente está de olho agora a dupla de zaga é bem servida do Santos Joaquim e Gil encaixaram muito bem as laterais acho que são hoje a grande deficiência do Santos fato meio de campo é interessante muito bem trabalhado o Juliano voltando 100% ele até no jogo contra o Bragantino ainda não estava 100% mas fez um esforço o ataque é interessante também o Pedrinho voltou a jogar bem o Pedrinho apareceu bem então acho que vai ser uma final boa é uma final boa a gente pode até fazer o cara a cara depois se vocês quiserem de Santos e Palmeiras com todo respeito ao Santos dá 11 a 0 Palmeiras fortes aspas é com sem o Gustavo Gomes talvez o Santos vença o Luan quem? o Gil? o Luan hoje ele é o melhor zagueiro do Palmeiras o Luan está jogando bem mas o Gil hoje ele está melhor que todo mundo mas o Gil também está jogando muita bola o Gil cara tem feito campeonato espetacular o Gil tem feito campeonato espetacular talvez é os volantes piga boa mas acho que o Palmeiras também tem tem vantagem né o Zé Rafael e Aníbal jogado muita bola também é as pontas Palmeiras com aí teria que modificar né seria o o Hendrick contra qualquer um da Hendrick e aí o Mike contra o Pedrinho o Mike é mais jogador que o Pedrinho mesmo não sendo um ponta é talvez o Santos só vença em um mesmo e aí eu acho que o João Paulo e com muita boa vontade o João Paulo está numa fase melhor que o Everton eu acho que está eu acho que está o Everton está numa fase ruim é a gente viu ontem ontem ele foi bem mas o resto do campeonato foi mal contra a ponte ele foi mal foi mal foi mal contra a ponte também aliás no gol que ele leva contra quem que foi o Novo Horizontino contra a ponte foi irônico contra a ponte foi 5x1 Palmeiras e o gol desceu na barreira mas o teve um gol até vi acho que foi contra o Novo Horizontino a fase dele é ruim assim no sentido de ele leva um gol por baixo e o Novo Horizontino ou o Inter de Limeira que ele acusa o golpe ele bate no chão e fala putz teve três jogos ruins no campeonato paulista contra o Novo Horizontino na estreia contra a Inter de Limeira e contra o Corinthians João Paulo é muito regular João Paulo é um goleiro muito eu gosto mais do João Paulo do que o Everton eu sei da grandeza do Everton acho que e até e ele falou isso na entrevista ele falou ó a gente sabe que a torcida pressiona porque o compara me compara com o passado me compara com os grandes jogos que eu já fiz e é natural isso e e eu acho que o Everton em comparação aos outros anos do Palmeiras acho que talvez esse e o fim do ano passado foram os piores mas é uma disputa boa e hoje eu fico com o João Paulo então dito isso 11 a 0 Palmeiras não João Paulo pra mim porque como estamos em 3 é beleza 11 a 0 Palmeiras e a gente já volta Rede Bandeirantes de Rádio Os Donos da Bola na Rádio Bandeirantes Oferecimento Bet7K Se o chute é certo o saque é garantido O negócio é o seguinte a solução completa para o seu negócio é a Sousa Lima e com a Sousa Lima o negócio é inovação e aqui não tem esse negócio de ser tudo igual não as soluções são sob medida de segurança, limpeza e outros serviços e é um ótimo negócio em valores sempre alinhado aos valores do seu negócio e esse negócio de terceirização deixa que a gente resolve o nosso negócio é fazer o seu negócio melhor negócio fechado? Grupo Sousa Lima soluções completas para o seu negócio O Tenda Atacado tem a melhor estratégia para você economizar nas compras da sua casa ou comércio o lance do Tenda é atacar com um show de preços baixos e garantir muita qualidade no açougue no hortifruti em todos os produtos compre também pelo site tendaatacado.com.br escolha a opção de retirada ou delivery de acordo com sua região Tenda é o atacado que todas as torcidas adoram dá a sua vida tá no Tenda O dia a dia na Bras Presse é tudo azul com segurança rapidez e qualidade no Brasil de leste a oeste norte a sul tem sempre um caminhão azul Bras Presse na sua cidade tarifa na medida e pronto atendimento informações em real time com precisão e pela Aeropress sua encomenda vai de avião ligue 011-21-889-1000 ou pelo site BrasPres Hospitality conheça toda a rede em chocerospitality.com.br acabou de inaugurar no coração do Itaim o novo conceito da marca Lelis o Lelis Pizzaria Itaim um cardápio variado com pizzas e massas tradicionais e exclusivas em um ambiente moderno e aconchegante conheça Lelis Pizzaria Itaim aberto no almoço jantar e finais de semana com opções especiais peça pelo delivery 11-9-5-5-8-3-8-5-0-1 ou pelo iFood Lelis Pizzaria Itaim a pizzaria que faltava em São Paulo rua Leopoldo Couto Magalhães 524 arroba Lelis Pizzaria Itaim sintonize 86.3 é rádio bandeirantes na faixa estendida do dial e os aparelhos mais modernos já tem 86.3 trânsito a rodovia em Anguera tem acidente na pista expressa sentido São Paulo um quilômetro antes do Rodoanel no 24 um veículo rodou na pista bloqueia duas faixas duas à direita livres para o tráfego agora lento por um quilômetro na aproximação Animalia Park o novo parque de São Paulo uma reserva um dos maiores aviários do mundo e um parque de diversão em dó vive essa experiência acesse animaliaparque.com.br é divertido preservar os donos da bola da rádio bandeirantes e eu vou mandar um grande beijo para o meu sobrinho Cauê que está acompanhando a gente aqui nos donos da bola da rádio bandeirantes beijão Cau o Tito está com saudade tá vindo de volta rede bandeirantes de rádio os donos da bola na rádio bandeirantes oferecimento Bet7k se o chute é certo o saque é garantido Ei você já fez seu palpite hoje? ainda não? então pega o celular agora e acesse bet7k.com você não pode perder as melhores odds tem campeonatos estaduais rolando e também a Copa do Brasil são muitos jogos para você fazer suas apostas quer mais um motivo para ir de Bet7k? essa é a plataforma mais segura e completa para você se divertir vem para bet7k.com e jogue com responsabilidade você que ama automobilismo sabe bem que velocidade faz toda a diferença então acelere com o Claro 5G+, mais rápido do Brasil multicampeão no Speedtest saia na frente com a melhor internet e curta seus filmes seus documentários seus games e é claro suas corridas com a melhor conexão aproveite e passe em uma loja Claro ou acesse claro.com.br afinal com a Claro você se conecta mais com a velocidade claro você merece o novo Lá em casa tem sabor Lá em casa tem Italac Lá em casa tem amor No Brasil inteiro tem Italac Lá em casa tem sabor Italac No Brasil inteiro tem Lá em casa tem Italac E lembrando para o ouvinte ligado aqui nos donos da bola da Rádio Bandeirantes que hoje por ser feriado não temos a exibição da voz do Brasil Futebol Bandeirantes Agora tem a final do Paulistão Palmeiras Santos Dois jogos e uma super cobertura que você acompanha aqui Todos os detalhes das equipes Reportagem presente e comentaristas de peso E a melhor narração do rádio Vai pintar um golaço bateu Você se liga pelo aplicativo Band Play Também no Youtube No dial do seu rádio em 90.9 E na nova frequência estendida em 86.3 Oferecimento BrasPress A sua transportadora de encomendas em todo o Brasil Em São Paulo Ligue 2188 9000 Nakata Amortecedor é HG Sabe por quê? Porque é Nakata A marca líder em suspensão Grupo Sousa Lima Eficiência em segurança e serviços Steel Ofertas especiais Steel Vá até uma loja Steel e aproveite Paraflu Paraflu é a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil Descontou no tenda atacado Baixo Epic e baixo preço na loja Steel Renova sua energia a cada dia Fios e cabos elétricos Steel Se é Steel Pode confiar Sicred Patrocinador oficial do Paulistão 2024 E Estrela Bet O brilho não para Trânsito Cidade vazia nesta sexta-feira santa Sem rodízio municipal de veículos e baixo fluxo de veículos nos principais corredores Até mesmo a salinha para a maluca agora apresenta boa condição com acesso ao ponte do Tatuapé Mergulhe nos sabores do marco salmão ou bacalhau Não deixe de aproveitar essas delícias Faça sua reserva e tenha uma paz inesquecível Fogo de chão sempre é tempo de celebrar Os Donos da Bola Na Rádio Bandeirantes Lógica de chave Semal até a próxima De volta com os Donos da Bola aqui na Rádio Bandeirantes dando sequência então ao programa lembrando pra você que nos acompanha por aqui e vamos passar a nossa programação deste final de semana não só da Rádio mas também da TV Bande porque o final de semana vai ser de muito esporte na tela da Bande neste sábado às 2h50 da madrugada a Fórmula E desembarca em Tóquio, no Japão para a quinta etapa da temporada Luque Monteiro e Thiago Mendonça comandam a transmissão na TV Bande o futebol tem decisão do campeonato carioca Nova Iguaçu e Flamengo se enfrentam no Maracanã jogo de ida desta final a narração será do Sérgio Maurício com comentários de Ricardo Rocha a Tirson Bebeto e o Washington coração valente um grande time escalado para você curtir a melhor transmissão se liga na Bande neste sábado a partir das 4h30 da tarde então esta é a programação da TV Bande já aqui na Rádio Bandeirantes amanhã sabadão a partir do meio dia teremos o Bandeirada com a apresentação do Reginaldo Leme a 1h da tarde começa o Mundo dos Esportes com o Fernando Fernandes e o Felipe Melo o programa vai até às 4h30 às 4h30 teremos a abertura da jornada esportiva da final do Campeonato Carioca também vamos transmitir aqui na Rádio Bandeirantes Nova Iguaçu e Flamengo a narração do Rogério Assis comentários do Alexandre Pretz eu e o Gustavo Soler estarei nas reportagens e a partir das 7h da noite o apito final com o Felipe Melo no domingo teremos o domingo esportivo Bandeirantes com o Eduardo Castro a partir das 9h da manhã meio-dia começa o concentração um longo concentração para a primeira final do Campeonato Paulista entre Santos e Palmeiras jogo que acontece na Vila Belmiro e aí a partir das 5h30 da tarde o Ulisses Costa no domingo narra Santos e Palmeiras na Vila Belmiro com comentários de Claudio Zaidan e Alexandre Pretz um grande abraço para o nosso querido Manuel Zaidan eu Gustavo Soler estarei nas reportagens pelos lados do Palmeiras o Felipe Melo pelos lados do Santos Futebol Clube e a apresentação do intervalo e do apito final neste domingo será de responsabilidade de João Paulo Capelanes e agora meu caro Pedro Ramiro o senhor tem uma informação do Corinthians porque Igor Coronado está dodói né infelizmente uma doença que está atingindo muita gente por falta também do cuidado do senhor Ricardo Nunes e toda a turma que a dengue está que está em São Paulo pois é aliás um abraço ao prefeito de São Paulo parece não está ajudando muito com relação a isso mas para falar dessa situação delicada que envolve o Igor Coronado o Coronado está com uma dengue está com dengue foi diagnosticada agora segundo uma nota divulgada pelo Corinthians a médica do departamento médico do clube a chefe do departamento médico do clube a doutora Ana ela acabou falando que a situação dele a gente ainda não consegue especificar por quanto tempo vai durar porque a dengue é uma doença que ela não é matemática aliás nenhuma doença é matemática mas algumas são mais precisas a dengue não é tão precisa ela pode ter complicações enfim então a expectativa de que ele fique pelo menos sete dias afastado isso o coloca com uma dificuldade muito grande de jogar na terça-feira contra a equipe do Racing no Uruguai estreia do Timão na Copa Sul-Americana até conversei com uma pessoa que me passou dificilmente dificilmente o Igor Coronado vai poder jogar até porque ele não tem treinado então quando o atleta não treina ele fica fora de ritmo fica longe da possibilidade de estrear justamente no jogo contra a equipe do Racing e o Igor Coronado está afastado em mais de um mês quase dois meses praticamente ele fez a estreia em que participou 25 minutos da atividade naquela estreia dele contra o Santo André mas ele não conseguiu dar continuidade depois de uma lesão no reto femoral uma lesão ali próxima à virilha na coxa direita o que traz uma dificuldade muito grande é a mesma lesão do Maicon que tem avançado na recuperação mas ainda não está 100% Maicon ainda não está 100% envolvendo toda essa situação então o Coronado ele fica um pouco mais recuado no sentido vai ter que ficar na casa dele porque está tratando o Corinthians está dando medicamento está dando toda a possibilidade aí muita gente critica mas o Coronado não volta nunca o que acontece com o Coronado gente vamos lá ele também não tem culpa de ter pego dengue o cara não atrai a dengue isso acontece infelizmente a gente está em surtos de casos de dengue então até para passar alguns números para você que nos acompanha só no Brasil segundo o próprio levantamento nós temos mais de 300 mortes por dengue só neste ano só neste ano mais de 300 mortes de janeiro de 2024 até agora o Brasil registrou mais de 2,3 milhões de casos prováveis de dengue então é um número muito grande números que já superam 2023 então é assim não dá para jogar culpa responsabilidade no cara no atleta muita gente criticando pô recebe 2 milhões de reais não tem jogado calma o cara não tem culpa da lesão eu acho até que o Corinthians precisa investigar o que acontece por conta da lesão porque uma lesão que tem sido rotineira no Corinthians essa lesão do reto femoral então o Corinthians vive essa situação só para também trazer atualização de outro atleta do Corinthians o Paulinho deu uma entrevista ao meu timão e aí o Vitor Ticaroli o jornalista Vitor Ticaroli ele confirmou que reduziu o salário para continuar no Corinthians o Paulinho tem contrato até o meio do ano ele falou que tem vontade de continuar no Corinthians que tem esse interesse mas ainda não pode cravar vai depender da própria diretoria ele disse que partiu ele próprio do próprio jogador a vontade de reduzir o salário ó gente eu quero reduzir o salário mesmo que vocês tenham que de qualquer forma renovar comigo por conta da legislação mas eu quero reduzir o salário eu quero acho que o desafio maior para mim agora não é nem a questão salarial é a questão de manter uma questão física e tudo mais estamos tentando também uma entrevista para domingo com o Rubão diretor de futebol do Corinthians o Rubão que tem sido bastante solícito a Rádio Bandeirantes estamos aguardando ele falou que vai dar uma olhada para ver se pode se consegue mas ia ser uma entrevista também bastante interessante com o Rubão aqui na Rádio Bandeirantes Corinthians que volta a campo na próxima terça a gente pode fazer uma brincadeirinha? claro o culpado ele não vai estar é verdade infelizmente para ele para o torcedor corintiano mas não vai ter jogo sim o Corinthians foi eliminado não venho para cá hoje mas estou no bando esportes abandonei aqui beijão para o Pretzel brincadeira coitado ele está de folga um abraço para o Pretzel mesmo na folga ele trabalha que faz e aí o Corinthians começa a pensar nessa possibilidade teve uma semana boa duas, três semanas quase três semanas de descanso depois do jogo contra a equipe do São Bernardo na disputa da Copa do Brasil então é claro que vai ser muito interessante essa estreia o Racing do Uruguai é um time vamos ser sinceros o Corinthians pegou um grupo fácil o Corinthians pegou um grupo baba nessa Copa Sul-Americana o Racing vem de uma vitória hoje venceu o Serro Largo do Uruguai o grande Serro Largo do Uruguai então vai ser o Racing ao oitavo colocado da apertura da primeira divisão do Uruguai o início da competição fase de grupos inicial depois tem o Clausura mas é um Racing convenhamos ano passado o Corinthians deu bem contra o Liverpool do Uruguai né e o Liverpool do Uruguai foi o campeão então se o Liverpool do Uruguai que já era fraco imagina o Racing do Uruguai o Eduardo Spinell é o técnico do Racing do Uruguai ele recentemente era carpinteiro ele era carpinteiro você vê o foco que ele tinha no futebol claro respeitando sempre a profissão do cara mas ele não tem uma história tão longeva aí no futebol então vai ser um grupo tranquilo manda um abraço também pro cara o Júlio Rondinieri que tá na audiência aqui da Rádio Bandeirantes também o Júlio Rondinieri executivo do Juventude então o Corinthians fica de olho nessa situação na estreia da Copa Sul-Americana na terça-feira e a gente já volta Rede Bandeirantes de Rádio Bandeirantes Os donos da bola na Rádio Bandeirantes Trânsito A rodovia Raposo Tavares tem ocorrência no sentido da capital na altura da avenida Escola Politécnica quilômetro 16 deixa a pista expressa congestionada por aproximadamente 300 metros e esse trechinho tem pista lateral que pode ser aproveitada como alternativa não há dificuldade na Raposo sentido interior até o Rodoanel chegou o Renan Kartian 13 Adas assistentes de direção câmbio automático EDC com e-shifter painel digital e carregador de smartphone por indução Renan Kartian a mudança que muda tudo Rádio Bandeirantes em tempo real o que acontece no Brasil e no mundo e que mexe com você para tudo na vida existe um porquê e aqui entre nós a gente sabe existe sempre uma pergunta sobre desempenho na estrada qualidade e durabilidade das peças do veículo sobre confiança quando a gente está ali na direção então por que ficar na dúvida se você já tem a melhor resposta peças para carro moto ou caminhão é na carta por quê? ora porque é na carta fale com seu mecânico de confiança e deixe tudo azul pela frente no trânsito escolha a vida conheça a Soccer Hospitality a Soccer Hospitality possui pacotes exclusivos para sua empresa seja ela pequena média ou grande a Soccer Hospitality tem pacotes específicos para atender você e seus clientes na maior experiência em jogos de futebol e shows nas principais arenas do Brasil acesse Soccer Hospitality ponto com ponto BR e confira Camarote Soccer Hospitality o melhor serviço prêmio em estádios do Brasil o dia a dia na Brás Prés é tudo azul com segurança rapidez e qualidade no Brasil de leste oeste norte a sul tem sempre um caminhão azul Brás Prés na sua cidade tarifas na medida e pronto atendimento informações em real time com precisão e pela Aeropress sua encomenda vai de avião ligue 011-21-889000 ou pelo site Brás Prés no mundo das lutas a evolução não para o UFC está no streaming e a nossa casa é o UFC Fight Pass só que você assiste todos os eventos ao vivo e pode rever quando e onde quiser Dana White Container Series Tuff o melhor do Jiu Jitsu séries e documentários além do maior acervo histórico de artes marciais do mundo a partir de 24,90 por mês assine o UFC Fight Pass e não perca Trânsito Trânsito tranquilo na Avenida do Estado que há bastante tempo tem o bloqueio da pista principal na passagem pelo Parque Dom Pedro devido a obras esse trecho tem pista local e ela vale como alternativa também com tráfego tranquilo nesse momento entre o viaduto Antônio Nakashima e o viaduto da Ligação Leste-Oeste na graduação presencial da Ung o sucesso é dito e feito desconto de até 70% nas mensalidades acesse ung.br inscreva-se Ung tradição que lidera o futuro Os Donos da Bola da Rádio Bandeirantes Palmeiras Gustavo Soler E para falarmos mais um pouco sobre a equipe do Palmeiras o Verdão que amanhã terá uma novidade no seu treino na academia de futebol já que o clube está na final do Campeonato Paulista Rômulo finalmente poderá vestir a camisa do Palmeiras e amanhã será o primeiro treino do meio campista com o restante do elenco hoje ele sai de Novo Horizonte chega a Capital Paulista e amanhã sabadão ele já faz o seu primeiro treino oficialmente como jogador da Sociedade Esportiva Palmeiras na segunda-feira o seu contrato com o Alviverde começa a ser validado no dia 1º de abril começa oficialmente o contrato do Rômulo que tem um prazo de encerramento em dezembro de 2028 Palmeiras pagou cerca de 6 milhões e 300 mil reais por 70% do passe desse jogador e com isso o Rômulo fica à disposição do técnico Abel Ferreira para estrear na Copa Libertadores da América na próxima quarta-feira contra o San Lorenzo então amanhã essa grande novidade para o treinador português a presença do Rômulo já na academia de futebol treinando com o restante do grupo o Abel que também espera poder contar com o Hendrick e Rafael Veiga os dois saíram sentindo dores na região do adutor da coxa direita no entanto foram apenas dores a tendência é que os dois comecem a partida entre os titulares contra o Santos neste domingo na Vila Belmiro Gustavo Gomes se recuperando ficando próximo do 100% na parte física depois de calcificar uma fratura e um dos dedos do pé esquerdo briga por vaga no time titular contra Marcos Rocha então provável Palmeiras para o domingo de Everton no gol Gustavo Gomes ou Marcos Rocha Luan e Murilo meio de campo de Mike na direita Piqueires na esquerda a dupla de volantes com Aníbal Moreno e Zé Rafael fechando meio de campo com Rafael Veiga no ataque Hendrick e Flaco Lopes esse será o time do Palmeiras para o jogo de domingo contra o Santos na Vila Belmiro Rede Bandeirantes de Rádio Os Donos da Bola na Rádio Bandeirantes Oferecimento B7K Se o chute é certo o saque é garantido Trânsito Atenção à Avenida Fábio Eduardo Ramos Esquivel parte do corredor ABD na passagem por Diadema na altura da Avenida Piraporinha tem uma ocorrência a velocidade está reduzida no sentido da Marginal do Pinheiros em aproximadamente 200 metros é um trecho que antecede a rodovia dos imigrantes tudo tranquilo no corredor ABD sentido Anchieta o feirão BVT1 tem financiamento em até 60 vezes taxas reduzidas e muito mais para você financiar o seu carro acesse bv.com.br e simule online Bandeirantes fechada com você fechada com a verdade Ei você já fez seu palpite hoje? ainda não? então pegue o celular agora e acesse bet7k.com você não pode perder as melhores odds tem campeonatos estaduais rolando e também a Copa do Brasil são muitos jogos para você fazer suas apostas quer mais um motivo para ir de bet7k? essa é a plataforma mais segura e completa para você se divertir vem para bet7k.com e jogue com responsabilidade o dia a dia na Brasprés é tudo azul com segurança rapidez e qualidade no Brasil de leste oeste norte a sul tem sempre um caminhão azul Brasprés na sua cidade tarifas na medida e pronto atendimento informações em real time com precisão e pela aeropressa sua encomenda vai de avião ligue 01121889000 ou pelo site BrasPress.com o Teatro Opus Frei Caneca apresenta Noites de Humor com Tiago Ventura às segundas-feiras cada um com seus problemas com Marcelo Médici às terças-feiras Renato Albani às quintas e Bruna Luiz às sextas-feiras o espetáculo Palhaços de sexta a domingo em curta temporada e dia 23 de março Maurício Gasperini convidados num show 40 anos de Eva mais informações em teatroopos freicaneca.com.br ingressos em uhu.com No mundo das lutas a evolução não para o UFC está no streaming e a nossa casa é o UFC Fight Pass só que você assiste todos os eventos ao vivo e pode rever quando e onde quiser Dana White Container Series Tuff o melhor do jiu-jitsu séries e documentários além do maior acervo histórico de artes marciais do mundo a partir de 24h90 por mês assine o UFC Fight Pass e não perca Trânsito O sistema Anchieta Imigrantes tem operação normal e tráfego tranquilo em toda a extensão outras rodovias com chegada e saída na capital também agora oferecem excelente momento ao motorista só com o EPSO+, você paga a parcela do IPVA e ainda concorre a um Jeep Renegade uma moto BMW com 5 anos de IPVA pagos e 10 iPhones 15 baixe o EPSO+, da Estapar e participe Os Donos da Bola da Rádio Bandeirantes São Paulo Agora às 7 horas mais 22 minutos informação importante de São Paulo nesse momento são 23 graus mínima de 19 amanhã previsão de chuva não temos trânsito porque o São Paulo Futebol Clube hoje está na molezinha né Tricolor só treinou normalmente lá no CT da Barra Fundo o Ramos Rodrigues voltou e a grande pergunta é ele vai jogar? da hora que abriu o microfone saiu tudo no ar olha eu acho que o Ramos o Ramos Rodrigues foi inscrito aliás também no próprio na própria Libertadores ele é atleta de São Paulo mas o Ramos Rodrigues eu vou contar um negócio de você o Bruno Puzov tem mais vontade de trabalhar que ele e olha que o Bruno Puzov não tem nenhuma vontade de trabalhar é uma preguiça danada ele fazendo duas funções inclusive é, estou brincando o Bruno Puzov muito competente mas o acho que assim o São Paulo o São Paulo tem uma coisa com jogador que é com todo o respeito jogador que não tem vontade de atuar mais é Alexandre Pato não mexe muito no cabelo é Rames Rodrigues é quem mais São Paulo recentemente trouxe de difícil assim é uma baita vontade que os caras tem de jogar São Paulo não se valoriza é uma instituição gigantesca o São Paulo é uma instituição gigantesca multicampeão do mundo multicampeão de libertadores multicampeão brasileiro multicampeão paulista e o São Paulo ainda vira refém de jogadores como Alexandre Pato de Rames Rodrigues parece que não aprende alô Júlio Cazares por favor Júlio Cazares o São Paulo merece muito mais que Rames Rodrigues ah mas ninguém tem interesse vamos usar uma rescisão amigável você não quer mais jogar não está dando certo beleza então é isso eu fico chateado de ver um time que eu gosto tanto como o São Paulo viver em uma situação como essa está aí o nosso palestrinha Pedro Ramiro na posição de Louro José falou 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 e não falou nada formação né estou entrevistando aqui uma grande personalidade do futebol mas falando com relação agora sério sobre o São Paulo Futebol Clube o Tricolor que inscreveu 50 atletas para a disputa da Copa Libertadores da América entre eles o zagueiro Sabino que ainda se recupera de problema físico ele que foi contratado com um vínculo de produtividade por 3 meses para ser uma opção de zagueiro canhoto na equipe do São Paulo Futebol Clube durante esse período em que o técnico Tiago Carpini ainda não encontrou esse jogador ideal para atuar nesta posição para ser um zagueiro canhoto jogando ali pela esquerda da defesa do Tricolor Paulista mas sinceramente não vejo o Sabino como esse grande nome esse grande potencial para ser uma figura importante no time do São Paulo teve um desempenho razoável no esporte no Santos não foi bem então no São Paulo sinceramente nesses 3 meses não sei nem quando o São Paulo vai conseguir utilizá-lo porque ele ainda se recupera de uma lesão mas pelo menos é um nome ali que fica como opção para o técnico Tiago Carpini o Tricolor Paulista que retorna aos gramados no dia 4 de abril para encarar o Tadieres na Argentina na estreia da Copa Libertadores da América então o Tricolor Paulista ainda terá mais um período para conseguir se preparar para essa estreia na Libertadores e para a gente já caminhar para a reta final aqui dos donos da bola da Rádio Bandeirantes falando com relação a final do campeonato carioca que vamos transmitir aqui na Rádio Bandeirantes e também com imagens na tela da Band Flamengo e Nova Iguaçu Nova Iguaçu e Flamengo o técnico Tite que encerrou hoje a preparação do rubro negro carioca poderá ter força máxima Pulgar recém recuperado de uma lesão está disponível para o treinador do rubro negro o Ayrton Lucas que disputa a vaga com o Matias Vinha deve começar a partida então provável Flamengo de Rossi Varela Fabrício Bruno que fez uma boa participação na data FIFA Léo Pereira e Ayrton Lucas no sistema defensivo meio de campo de pulgar Dela Cruz Arrascaeta no ataque Luiz Araújo Everton Cebolinha e Pedro o centroavante este deve ser o time do Flamengo o rubro negro carioca que ainda tenta a liberação do Gabigol que foi suspenso não por doping Gabigol em nenhum momento ele testou positivo para alguma coisa em nenhum momento ele apareceu com um laudo de doping ele dificultou o trabalho do exame anti-doping e aí o Flamengo alega que consegue comprovar que funcionários que fizeram os testes no Gabigol eles mentiram e se isso aconteceu tem que mandar a geral embora porque eles alegam que eles chegaram no CT da Gávea onde treina o Flamengo antes do Gabigol o Flamengo afirma que tem imagens que eles chegaram por volta das nove e dez das nove e dez horas da manhã e o Gabigol já estava lá treinando desde as oito então o Flamengo vai recorrer vai aos tribunais para conseguir a liberação do Gabigol por sinal ele está inscrito e dono da camisa 10 do Flamengo para a edição deste ano da Copa Libertadores da América mas antes da Libertadores o Flamengo tem este compromisso contra a equipe do Nova Iguaçu e uma boa noite para você meu caro Bruno Puzovio uma boa noite Soler boa noite Ramiro e todos os ouvintes que ficaram com a gente até esse horário até segunda-feira meu caro Ramiro até mais tarde Gustavo Soler aliás para o ouvinte da Rádio Bandeiras até mais tarde para o Gustavo Soler até domingo a gente se fala no domingo estarei na transmissão da Rádio Bandeiras você virou um grande amigo da chefia plantão de feriados é o único que vai folgar no sábado olha que legal e você Capelanes Capelanes é chefe Capelanes ele estava no Rio de Janeiro ele voltou para trabalhar e o senhor está de folga amanhã eu nunca fui ao Rio de Janeiro para você ver a diferença o cara faz o bate-volta no Rio de Janeiro eu mori uma semana eu mori uma semana com o Daniel Shingote meu Deus não gosto nem de lembrar minha nossa senhora é tortura Daniel Shingote volta de Santos domingo de Páscoa será com ele a noite será bem animada nossa senhora Daniel Shingote para quem não sabe é o nosso grande operador de áudio aqui da Rádio Bandeirantes mas fala ele fala 13 idiomas ele fala 27 idiomas tem 20 idiomas no mundo ele fala 27 ele é um grande gênio e a gente fica por aqui com os donos da bola da Rádio Bandeirantes e agora então o Esporte em Debate na apresentação de João Paulo Capelanes o homem que literalmente fez a ponte Rio-São Paulo estava lá na porta do Maracanã e agora estará com você para comandar o Esporte em Debate que ainda contará com Pedro Ramiro e talvez mais um convidado então boa sorte para o Capelanes vai ter que carregar sozinho termina aqui os donos da bola na Rádio Bandeirantes oferecimento Bet7K se o chute é certo o saque é garantido Rádio Bandeirantes de São Paulo ZYK 687 transmitindo em ondas médias 840 kHz ZYM 680 VIP Rádio Bandeirantes